Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, é que veia bom Menina, fica à vontade e me passa a festar Me liga mais tarde, vou adorar a conversar Já tá me liga mais tarde, vou adorar a conversar Já tá me liga mais tarde, vou adorar a conversar Já tá me liga mais tarde, vou adorar a conversar Já tá me liga mais tarde, vou adorar a conversar Já tá me liga mais tarde, vou adorar a conversar Já tá me liga mais tarde, vou adorar a conversar Já tá me liga mais tarde, vou adorar a conversar Já tá me liga mais tarde, vou adorar a conversar Já tá me liga mais tarde, vou adorar a conversar Eu já me humilhar, o rebone eu sou Já tá tudo preparado, é que te amo Menina, fica a vontade, gente passa a pescar Me liga mais tarde, pô, adorando E essa piaça vem ligada, já tem balada E a tudo que você não vai nunca dará dançar E vai, até o sol aia, já tem balada E a tudo que você não vai nunca dará dançar Eu sou lá, sim, eu sim vai rolar Gustavo e vai, Gustavo e vai, Gustavo Gustavo e vai, Gustavo e vai, Gustavo e vai Você e você, eu já, não querendo me pegar E depois me enamora